Dona Eucilin está com novidade na área. Eu fico muito feliz de estar aqui a convite para compartilhar com vocês todos os detalhes e as minhas primeiras impressões e experiências com a nova geração de Yaluron Philly. Linha de cuidados da marca super focada nos primeiros sinais de envelhecimento da pele que auxilia na melhoria de linhas, de rugas, melhoria da textura no geral. É uma satisfação para mim não só testar essa nova geração, mas compartilhar com vocês porque quem aqui acompanha o canal sabe que Eucilin é uma marca que já faz parte da minha rotina há muito tempo. Uma marca que eu conheci através de dermatologista e lá em 2006 tive meu primeiro contato, compartilhei aqui. Foi o Hidratante Dia e a Louron Philly. Não sei se ainda tem seguidora dessa época por aqui. É um vídeo bem antigo, né? Eu espero que sim, não tenha enjoado de mim. E depois disso vieram muitos outros produtos, como vocês bem sabem. Protetor Oil Control da marca, um dos meus queridinhos. Sabonete facial que eu tive que parar durante a gestação porque tem ácido salicílico, mas é uma ótima opção que eu usei durante muito tempo. Ó, pra vocês verem, o bichinho foi quase todo. Booster de Vitamina C também da linha Yaluron Philly, que durante muito tempo fez parte da minha rotina. Uma ótima opção de Vitamina C, inclusive. Também tenho aqui o óleo de limpeza pra banho da marca, que vez ou outra eu tô usando ali durante o banho. Bem, então agora eu estou com a versão aqui atualizada de Yaluron Philly. Nova geração, nova fórmula. Essa é uma linha que já tem bastante tempo no mercado, mas agora conta com alguns diferenciais. E é sobre esses diferenciais, atuação e mais detalhes que eu venho compartilhar com vocês aqui hoje. E a nova geração de Yaluron Philly de Eucerin tem tripla ação no ácido hialurônico da pele. Com eficácia comprovada no preenchimento de rugas, a linha tem expertise em ácido hialurônico desde 2006. Com isso, tem uma tecnologia tripla ação do ácido hialurônico. Preenche rugas e linhas de expressão em duas cadeias de ácido hialurônico que hidrata intensamente e preenche rugas. Estimula a produção natural de ácido hialurônico na pele, além de estimular a produção de colágeno. Defende a pele da degradação do ácido hialurônico provocada pelos fatores externos como poluição e raios solares. A nova fórmula contém, além de ácido hialurônico e saponina de soja altamente concentrados, o novo ativo Enoxolona. E a linha Yaluron Philly agora tem tripla ação. Até por isso que a sua apresentação vem com o nome de 3xEffect, triple effect. Além de contar com o queridinho ácido hialurônico, que já faz parte da sua linha ali há muito tempo. Inclusive, conta com ácido hialurônico de alto e baixo peso molecular. Tem tanto o ácido hialurônico que fica na camada externa da pele, retendo a água do ambiente, mantendo aquela hidratação ali na camada externa. Como aquele ácido hialurônico que penetra na camada mais interna ali, no profundo da pele. Que não só hidrata a pele, mas mantém a pele hidratada por mais tempo. Tem o principal objetivo de melhorar a textura da pele. Com isso que vem o quesito de ação preenchedor, diria assim, dos ácidos hialurônicos. Inserindo o produto na sua rotina com uso contínuo, você tem essa percepção que ela hidrata não só de fora para dentro, como de dentro para fora. Além do ácido hialurônico, também tem a saponina de soja, um ativo que auxilia na produção do ácido hialurônico. Dessa forma, mais ácido hialurônico, mais melhoria quanto ao quesito da textura, linhas e rugas da pele. E também conta com um novo ativo, e por isso nova fórmula, nova geração, que é o ativo enoxolona. Esse ativo, além de ter ação antioxidante, ele defende a pele, protege, de certa forma, da degradação causada por reações externas. Dessa forma, ele impede, diria assim, a degradação do ácido hialurônico, mantendo a hidratação e a melhoria da textura da pele. Triplo ativo, e atua estimulando, protegendo e preenchendo a pele. A linha conta com quatro produtos. Tem creme dia, creme noite, tem creme para a área dos olhos, e concentrado, ampolinhas de Hialuron Filler, que você pode utilizar na sua rotina, seja hidratando, regenerando, e também é indicado para usar antes da maquiagem. Inclusive, ultimamente, eu tenho usado essa ampolinha como pré-make, já posso adiantar para vocês, que já se tornou um queridinho. Proporciona um super vício, acabamento, e combina muito bem com as bases que eu tenho usado. Eu estou há pouco mais de uma semana com esses produtos, inserindo ali na minha rotina, seja durante o dia, tarde, noite, pré-make, para poder compartilhar com vocês as minhas percepções e primeiras impressões. Como eu disse, toda a linha conta com esses ativos principais. O que muda de um produto para o outro é textura, é a absorção na pele, o acabamento na pele, e alguns componentes que, obviamente, vão diferenciar de um para o outro, já que cada um tem uma textura e uma forma de atuação. E aqui eu vou começar compartilhando com vocês o concentrado. É um produto que vem nessa caixinha aqui, nessa apresentação, na minha opinião, bem bonita. Não só a caixinha, mas também a sua embalagem. Ele vem no estilo ampolinhas. No total, são seis ampolas, que totalizando 5ml de cada uma, dá a quantidade de um produto tradicional de creme hidratante, creme facial ou antidade. 30ml de produto dentro dessa caixinha. A ampola é uma graça. Ela tem um biquinho, só apertar que sai o produto. A quantidade fica a cargo de cada um. E qual é a função desse produto? Eu seria em Alluron Filler concentrado. É para a pele com primeiros sinais de envelhecimento. Preenche as rugas mais profundas de dentro para fora. E tem resultados visíveis logo na primeira aplicação. Pois deixa a pele mais macia e com aspecto mais jovem e hidratado. Ele é uma ótima opção para usar como pré-maquiagem, antes da base. Promete o aumento do efeito preenchedor de rugas. Tem a textura serum. É um serum muito agradável. Um serum leve, fácil de espalhar. E realmente ele traz aquela sensação de pele muito macia e hidratada instantaneamente. Deixa eu mostrar para vocês. Eles vêm assim, ó. Nas ampolinhas separadas. Uma graça, né? Eu não senti a necessidade de usar muito produto nas aplicações. Algumas gotinhas apenas é o suficiente. Porque ele tem uma boa expalibilidade e rendimento. Até por conta da sua textura. Que na minha opinião é uma textura meio serum fluido, sabe? O sensorial desse produto é muito agradável. É aquele sensorial que te remete a um produto que realmente está deixando a pele com efeito de primer. Pele lisinha. Pele hidratada e muito macia. Combinado a maquiagem, como eu disse para vocês, atuou super bem. Seguir vocês vão conferir a preparação dessa make de hoje. Que mais uma vez usei ele numa preparação de make. Vocês sabem que eu gosto de usar esponjinha, né? E é bem perceptível conforme eu vou dando batidinha com a base. Eu sinto que a base fixa, mas com uma pegada assim meio lisinha, sabe? A base deslizando muito bem. Esse, sem dúvida, é um daqueles produtos que me surpreenderam. Que até então eu não tinha contato. Foi a primeira vez que eu usei esse produto da marca. Tive bons resultados. Pelo menos por agora com relação à hidratação e textura da pele. Instantaneamente, ele me deu esse resultado que eu relatei para vocês. Com uso contínuo, só tende a melhorar. Então, o concentrado, sem dúvida, já entra ali no rol dos meus favoritos. Depois do concentrado, temos aqui o creme dia. Ele vem nessa caixinha, clean com cinza, com FPS 30. Além dos ativos que eu já comentei com vocês. Não só esse creme, como todos os produtos aqui, tem sua indicação para todos os tipos de pele. Mas fica uma observação. Para quem tem pele oleosa, a gente está falando aqui de produtos específicos nos cuidados de linhas, rugas, melhorias de textura. Então, não são produtos que secam totalmente na pele. Que deixa aquela sensação de tipo, não apliquei nada. Não, muito pelo contrário. O creme dia, ele é até mais confortável. Tem uma atuação um pouco ali na pegada de semi-mate. Vamos falar na linguagem de maquiagem, para que fica uma coisa mais clara. Ele tem a textura creme. Vou mostrar aqui para vocês. Inclusive, gente, destaque para essa embalagem. Que, na minha opinião, é linda. Muito skincare, glamuroso, bem bonito. Aqui vem a tampinha protetora. Eu gosto de manter. E ele tem textura creme, branquinho. Só que é uma textura de creme mais leve, fluido. Quando você espalha, dá para ver que até sumiu. Não diz ser gel creme, nem creme gel. Mas, a percepção que eu tive, foi nessa pegada de característica de textura. Porque ele tem uma fluidez e espalhabilidade muito boa. E some rápido na pele. Pelo menos na minha pele. Essa linha conta com uma fragrância, assim, de... Não sei explicar direito. Mas, leve, suave. Particularmente, gostei. Muito agradável. Ele tem os ativos, que aqui já mencionei. Os ativos principais. Também conta com glicerina na sua forma. Que também tem atuação no quesito, ali, de hidratação. Retir água do ambiente para a pele. E, assim, torna-se um combo de super hidratação. Usei na minha rotina, durante o dia. Às vezes, como pré-make também. Fui variando com a ampula. E ele também atuou super bem no quesito de maquiagem, tá? De pré-make. Atua no quesito, ali, hidratando e protegendo ao mesmo tempo. Obviamente que ele não substitui o protetor solar. Mas tem FPS 30. E você pode complementar com o seu protetor solar, ali, da sua rotina, do seu dia-a-dia. E, na minha opinião, na minha experiência particular. Ele atuou muito bem com aquele resultado de hidratante. Que deixa a pele muito macia e viçosa. A pele tá limpa. Completamente limpa. E agora, eu vou usar a versão Ealaron Filler Dia. Então, eu vou hidratar agora, antes do protetor. A textura, a pigmentação, bem semelhante à versão noturno. Só que, sensorialmente falando, tem a textura. Ao toque, ele tem o sensorial de textura mais fluida, diria assim. Comparado à noturna. Ele é mais leve. Espalha e absorve mais rápido. Mas, ainda assim, deixa esse toque, esse sensorial de pele, bem hidratado. Essa textura de pele, muito viçosa, gente. É como se, tipo, bem jovenzinha mesmo. Pele lisinha. Ela não tem a característica e nem o foco de deixar a pele seca, tá? De ser aquela absorção a ponto de parecer que você não aplicou nada. Sendo um anti-sinais focado nesse quesito de prevenção e melhoria da textura da pele. A pele fica, gente, com esse viço. Estou há poucos dias usando e, assim, a textura da pele tá bem bonita. A maciez, na minha opinião, é a característica principal de toda essa linha. Você tem a textura da pele expressivamente, instantaneamente, diria assim. Aquele toque de maciez, meio pele, bumbum de neném, sabe? Foi um grande destaque que eu percebi na minha pele usando esses produtos. Nos primeiros instantes, a gente observa que ele não absorve totalmente, né? Deixa aquele aspecto de pele com viço, com leve brilho, hidratação, de maciez. Mas, com o passar das horas, com o passar do tempo, eu senti mais conforto. Absorveu um pouco mais e deixou o acabamento da pele com aquele toque levemente mate, mas com muita hidratação e maciez. Gente, eu tô com tanta hidratante, tá até que no queixo. Sem dúvida, é uma das características que eu tenho percebido de melhoria na minha pele, né? De pele mais viçosa e macia. Um pouco mais de uma semana, obviamente, é muito cedo pra falar. Acabaram com as minhas linhas. São produtos que vão melhorando com o uso contínuo. Apesar de sim, a gente tem um resultado expressivo instantâneo já na primeira aplicação. Seja de toque ou visual. Que, inclusive, se estende muito bem pra versão noturno. Versão que eu tenho usado na minha rotina noturna antes de dormir. A apresentação, como vocês podem ver, é idêntica, igualzinho do pote dia. A diferença, pra poder a gente ter uma noção, é um pouquinho no quesito da apresentação que o creme noite, vocês podem ver que um cinza mais escuro. E o creme dia, ele é mais clarinho, ó. Tá vendo que é um creme mais branquinho na sua apresentação. Noite, vem com um detalhe também de um cinza mais escuro, escrito noite. O dia, mais branquinho, clarinho, com a informação do FPS30. E é ele que tem feito parte do meu skincare da noite, ali na minha rotina noturna. Depois de lavar a pele, aplico ele em seguida. Antes, eu aplico o creme pra olhos. Mas também é um produto que conta na linha Yaluron Filha, específico pra região dos olhos. Ele é de uso dia e noite, e você pode usar antes do seu hidratante facial dia ou noite. Já vou falar melhor sobre ele. Nesse momento, vou dar destaque aqui ao noturno. Também tem os mesmos ativos de toda a linha, como eu disse pra vocês. Tendo o diferencial que ele conta com dexpanthenol. Esse é um ativo que tem alta capacidade de hidratação e estimula a regeneração da pele. Então, não só hidrata, protege, mantém hidratação, auxilia na produção do ácido hialurônico ali internamente. Como vem com esse plus de ativo, que auxilia mais ainda no quesito de sinais e rugas. Como normalmente acontece, creme e noite são sempre mais densos e não absorvem totalmente. E isso fica muito claro, porque não há nem ter como muito incômodo, né? Porque a gente usa ali antes de dormir. Então, vai atuando de uma forma mais potente durante a noite, sem a gente se incomodar. Porque é aquilo que eu sempre falo com vocês. Eu tô dormindo, se estiver incomodando, eu não tô nem sentindo. E como eu disse, ele conta com dexpanthenol, que atua na renovação celular, complementando a eficácia do cuidado. É recomendado o uso desse produto à noite. Tem tanto ácido hialurônico de alto e baixo peso molecular. Saponina biotiva, que estimula a produção natural de ácido hialurônico nas camadas mais profundas. E enixolona, que vai proteger a pele da degradação do ácido hialurônico. A textura da versão noite já é um pouquinho mais tensa, um pouquinho mais pesada, que é a versão dia. Já por conta desses fatores que eu comentei com vocês. Sua fragrância também suave, maravilhosa, assim como toda linha. Os hidratantes, seja dia e noite, contam com 50 gramas de produto. Com relação à espalhabilidade, ele é aquele produto que a gente sente um pouco mais. Ele não absorve tão rápido. Mas também, conforme se espalha, você sente um toque de pele muito macia. Muito hidratada e viçosa. E ao final da aplicação, você percebe que deixa um vício muito mais expressivo na pele. Radiante, acho que a palavra é melhor. A pele fica muito radiante. Então, não é um produto que absorve 100% e está tudo bem. Porque ele é um produto noturno. Na minha opinião, o vício maciez que proporciona e essa radiância foram as características principais dele. E no dia seguinte, ao acordar, a textura sensorial da pele é de muita maciez e ainda sem hidratação. Obviamente que não com aquele vício, com aquele lustre, aquela radiância inicial depois de aplicado. Mas dá pra perceber sim. Não só ao toque, como visivelmente que a pele está com uma aparência mais hidratada. Mais uma vez, não só eu, como também o Alan testou. Vocês pedem bastante pra ver a atuação dos dois, né? Então, coloque ele pra testar. Seja o creme dia, como o creme noite. E relatar pra vocês a atuação de uma pele oleosa. Bem, estamos aqui com o Alan mais uma vez. Boa noite, bom dia. Pode ser boa tarde também, tudo bem, pessoal? Ele vai testar aqui o Yalaron Filler. A embalagem bem, pelo que eu tô vendo aqui, bem sofisticada, né? Bem muito bonita. É pra todos os tipos de pele e ajuda a reduzir as rugas. Eu tenho 37, o Alan tem 30 e... 38, atualmente 38. A idade já chegou, pra mim já, enfim. Vai ser bom pra mim, então. Então, pessoal, vamos lá. Um cheirinho bem, bem suave. Vou fazer aqui, né? Três pontinhos. É muito? Eu tô colocando muito, não? Não pode ir. Como você tem menos rosto, né? Não posso colocar. É o quê? É, eu vou botar a barba. É, tem a mesma coxa de rosto. Só tem a barba aqui. Mas não tem ruga aqui, onde tá a barba, por cima não tem ruga. Vamos lá, vou passar aqui, então, hein? Faixinha, é bom ter faixinha, né? É. A gente lembrou da faixinha, bora, bota aí. Deixa eu passar mais um pouquinho aqui, porque... Saiu. Eu vou usar essa região é a mais... É a que mais me preocupa, né? Acho que mais me traz rugas é essa parte aqui. Sensação gostosa, né? Aplicando aí. Gostei muito desse cheiro. Ele é suave. Ele não é aquele cheiro forte. Mas é muito gostoso. Agora, aplicação. O produto aqui também é muito bom pra aplicar. Vou aplicar mais um pouquinho, principalmente aqui em cima. Essa região, realmente... Não esprega, devagar, delicadeza. É difícil a delicadeza aqui. Mas eu vou passar no rosto todo. Aqui, eu vi o agente chinês também. Isso é ruga, né? Isso faz parte da... Isso é coisa, é idade, né? Usa outra molda. É, né? Tem outra aqui, tá parado aqui, fazendo nada. Não tá fazendo nada isso aqui. Bom, eu tô gostando. Não tô gostando. Não vou nem falar o que eu tô achando aqui. Mas tá bom. Fala. Eu tô achando que já... Ai, isso é isso. Não é instantâneo. Não é instantâneo. Isso é coisa da minha cabeça. Não é instantâneo. Eu tô olhando, já tô achando. Eu não sei. Eu acho que deve ter alguma coisa que eu acabo de aplicar. Eu acho que o negócio já tá funcionando. Psicológico, né? Fala o que você tá sentindo, é? Bom, eu tô gostando do creme. Esse tipo de creme, só uma pergunta. Ele é pra usar antes de dormir. Isso. Você não usa, aplica e sai com ele durante o dia, não, né? Não. Bom, a pele tá muito macia. Ele não seca, mas ele não está o grude. Ó, a pele, eu sinto que está hidratada. Tipo, é diferente a sensação. Ela tá um pouquinho molhadinha, mas ela não dá aquele grude. Ele não dá aquela secada, assim, absorvida rápida. Antes de sinais, normalmente, é assim, principalmente antes de bolos. Porque é noturno, vai dormir e fica esse sensorial na pele. Assim, ele vai atuando. A mistura fica bem lisinha na pele, né? É, é. A hidratada é muito lisinha. Cedoso, é, não sei, macio. É uma sensação diferente de qualquer outra coisa que eu já experimentei. Achei bem diferente isso daqui. Bem legal. Depois de um tempo, a gente retorna com atualizações. Não sei se é impressão minha. Já deu, não pode ser. Enfim. Tá bom, essas foram as primeiras impressões. Vamos lá. Em breve volta com mais resultados, né? A gente vai continuar usando e atualizando. Vamos lá agora com o diário. Esse aqui é específico para uso diário, né? Ah, tem a FBS, ela lavou o rosto, rostinho lavado. Já tá limpinho, já fiz o processo, agora eu vou aplicar. Já percebi uma diferença aqui na consistência de um para o outro, né? Do noturno, né? É, porque ela já testou o noturno. Foi o primeiro que ele usou. É. Espera, já dá pra ver que não se trata da mesma coisa. Passei demais? Ele é mais levinho, mais fluido. Ele acaba... Dá a aparência de entender mais. Cara, muito cheiroso. Gostei muito do cheiro dele. E assim, pra ficar na pele, tem que ser um cheiro bem agradável, né? Complicado você ficar na pele com alguma coisa com cheiro ruim, né? Ele é bem fluido, assim. É muito fácil de aplicar. Fica aquela camada branca. O cheiro é muito bom. O cheiro é muito bom. Bom. Muito... Mas não é porque... É bom, né? Não vou... Mas não o pessoal fala... Ah, porque... É um vídeo de publicidade, né? É uma publicidade. É, mas quando o negócio é bom, tem que falar que é bom, pô. Gente, isso é pra pele oleosa, não? Todos esses tipos de pele. Parece até que é pra pele oleosa, porque... Olha, pode passar a mão aqui. Eu tô vendo aqui um vício hidratado, ele absorve rápido, né? Não gruda nada, não gruda nada. Apesar de não secar automaticamente, assim, como que eu usei à noite. O outro parece que fica mais. Da noite. Sendo que você vai dormir, então... Ele absorve mais rápido, mas fica com toque gratuito. Isso aí, absorver. Macio, dá pra ver o vício aqui. Eu acho que ele já absorveu. Muito bom. Eu gostei bastante desse produto, hein? E vou te falar... Não sei se é impressão aí, hein? Eu acho que o noturno já funcionou. A hidratação dele é muito boa e não deixa nada pegajoso. Muito confortável. A palavra é essa. Confortável. O uso dele pro dia a dia, eu acho que vai ser muito confortável. Dá pra usar no dia a dia tranquilamente. Vou poder continuar, né? Não, não. Você vai ter que continuar. Só pra saber, né? Primeira impressão, ok? Muito ok. Gostei bastante, assim, da... A palavra é essa. Vou repetir. Conforto. Ele é bem confortável pra aplicar e pra usar. Obrigada pela participação. De nada. Sempre um prazer. Tchau, tchau, pessoal. Fica com Deus. E esses têm sido os cremes da minha rotina, juntamente com o Concentrado, que eu uso muito mais ali no quesito não só de hidratante, mas como pré-make. Muita hidratação, muito vício, muita radiância e maciez, assim como a marca informa. Eu, até o momento, tô vendo uma grande melhoria, tá? Pra fechar, Ialarum Filler Contorno dos Olhos com a FPS 15. Vem nessa caixinha, nessa apresentação. É uma ampulona. A embalagem também é linda. 15 ml de produto. Esse creme tem os mesmos ativos. A apresentação, na minha opinião, muito bonita com esse prateado aqui. Ele tem um biquinho dosador, a gente tira por aqui. E ele é pra ser usado duas vezes ao dia, seja pela manhã ou à noite. Dessa forma que eu tenho usado, tá? A textura dele é de creme. É um creme também de textura macia, fluido, fácil de espalhar. É um produto que tem ação no preenchimento das rugas, oferecendo resultado efetivo e visível nas primeiras quatro semanas de uso. Ele é um produto de promessa, de resultado, de melhoria de textura de linhas e rugas no contorno dos olhos em quatro semanas. Total, um mês. A gente vai ver o resultado ali com o uso contínuo no decorrer do tempo. Tem a promessa de reduzir linhas e rugas, como a linha completa, assim como diante dos ativos que contam toda a linha, que promete preencher, estimular o ácido hialurônico e proteger. A marca destaca detalhes aqui que eu achei super importante compartilhar, diferente dos produtos faciais. É um produto que não tem perfume, não tem fragrância. Diz que é adequado pra usar com lentes de contato. Eu uso lente, como vocês sabem. Sem a lente aqui nos vídeos eu sou nada, não enxergo nada. E dentro dessa uma semana de teste não senti nenhuma reação, nenhum problema. Diz que é excelente base de maquiagem. Vou até me aproximar aqui e mostrar pra vocês. É algo que me chamou atenção, esse destaque da marca. E não sei se é coisa da minha cabeça, né? Tipo, a gente começa a prestar mais atenção. Mas nesse tempo de uso, combinado com a maquiagem, porque também utilizei, inseri ali na minha rotina, senti que de fato ele não deixou que os produtos em si deixassem essa área muito marcada, sabe? Seja marcação de corretivo ou base. Tá muito de boa com a textura normal da linha que eu tenho, mas sem evidenciar, sem ter deixado os texturas dos produtos destacarem mais essa região. Vou analisar mais, mas por hora foi um detalhe que eu passei a observar melhor e tenho gostado da atuação. E tem FPS 15 e proteção UVA. O produto pra área dos olhos é aquele produto que a gente tem que ter ainda mais um pouco mais de atenção, porque é uma região que de fato tem mais linhas. Minha pele, ela tem mais linhas expressivas. Precisa não só de hidratação, mas desse cuidado mais sensível, porque é uma área de textura mais sensível. Nesses meus dias de uso, tô fazendo um skincare mega completão, focada em sinais, né? De antilinhas, melhoria de textura. Ainda não posso dizer de resultados dentro da promessa de um mês, mas dentro de dessa uma semana, sinto que a pele nessa região tá mais hidratada e nesse combo de maquiagem realmente não notei que evidenciou. Tô animada e vou continuar utilizando pra sim voltar e atualizar vocês. Mas por hora, são esses detalhes que eu consegui notar melhor e mais expressivos da versão contorno dos olhos com FPS 15. Tô animadinha e vou voltar em breve pra compartilhar mais atualizações pra vocês. Bem, essas foram as minhas primeiras impressões, resultados e percepções que eu tenho sentido com a nova fórmula de Yaluron Filler Triplação de Eucerin. Um skincare super potente, focado não só na super hidratação, mas melhoria da textura da pele no geral. Não consigo destacar um super mega favorito. Gostei demais dessa ampolinha, assim como gostei dos produtos, seja dia, noite e também no detalhe da área dos olhos, no quesito aí que eu mostrei pra vocês, que estou percebendo esse resultado bem melhor combinado à maquiagem. Mas por hora, foram esses detalhes que eu consegui perceber de utilização na minha rotina, seja durante o dia, noite. É aquilo que eu disse pra vocês, os resultados e detalhes que eu tenho notado são de skincare completão, usando só essa linha nesses últimos dias. A pele de 37 anos aqui tá agradecendo a atuação desses bonitos nesses últimos dias e continuarei usando pra relatar atualizações. Bem, por aqui a gente conheceu mais uma super novidade, mais um super produto. Produto esse que inclusive a gente encontra em farmácias e drogarias e tem ótima atuação no quesito de skincare e cuidados com a pele no geral. Caso tenha ficado alguma dúvida, não se esqueça. Compartilha aqui embaixo nos comentários, pode deixar aqui que a gente conversa, interage e caso você já conheça ou tenha testado um desses produtos, seja a linha Eucerin ou algum produto de Eucerin, deixa esse relato aqui embaixo e compartilha com a gente que é sempre muito importante não ficar só à mercê da minha experiência e opinião, mas sim de vocês também, que certamente ajuda quem tá na pesquisa, na saga de um produto especificamente com essa atuação. Espero muito que vocês tenham gostado do vídeo e eu tenha ajudado de alguma forma. Se você gostou, não se esqueça, tá? Deixa aqui seu like pra eu saber, se inscreva no canal pra ficar por dentro dos últimos vídeos e a gente se encontra no próximo. Grande beijo, fique com Deus e obrigada pelo carinho. Tchau, tchau!